Quase metade das pessoas que tem cheque especial usam essa bomba relógio TODO santo mês. Pra você ter uma ideia, sabe quanto viram mil reais que você deve no cheque especial em 5 anos só? Mais de um milhão de reais! Agora os bancos anunciaram mudanças em alguns procedimentos nesse tipo de empréstimo. Será que o perigo do cheque especial diminuiu? Fica com a gente aí pra você ver como fica essa situação, e como fazer pra fugir desse monstro danado que também atende pelo nome de cheque especial. Fala meu amigo, bom demais da conta? Você usa o cheque especial? Liga não que você não tá sozinho! Aliás, liga assim, MUITO cuidado com ele, porque ele pode simplesmente DESTRUIR o seu dinheiro. Agora vem comigo e assina a chamada pro seu dinheiro clicando no like, que eu explico direitinho pra você. Eu vivi na prática essa história de cheque especial, muito antes de decidir virar o educador financeiro. No começo da minha carreira, lá nos anos 2000, tinha o bug do milênio, vocês lembram? Eu não tinha controle NENHUM do meu dinheiro. Vivia muito além das minhas possibilidades, gastava mais do que ganhava, sabe como é, né? Aí você junta duas coisas, a nossa falta de controle e de educação financeira, com a facilidade de você entrar no cheque especial, combinação perfeita pra falência. No extrato do banco, tem o seu dinheiro, e também tem o valor somado com o limite do cheque especial, dando a entender pra você que aquele dinheiro que tá lá é tudo seu. Engano mortal pro seu dinheiro. Aliás, essa já é a primeira mudança. Os bancos agora tem que deixar bem separado o que é dinheiro seu, do que é dinheiro do banco, ou seja, o cheque especial. Na verdade, ele é o empréstimo, que muita gente contrata e nem tá sabendo disso. Já que não precisou assinar em lugar nenhum pra ser surrupiado pelos juros deste empréstimo. Automático ainda. Eu tinha até cadeira VIP no banco. Não porque eu era rico, mas sim porque eu usava todos os meses o cheque especial, como se fosse o meu dinheiro. E o banco gostava de mim, porque eu pagava. Então não tem cliente melhor. Eu utilizava o produto que dava mais dinheiro pro banco, e ainda pagava em dia, olha aí que beleza. Bão era eu, viu? Bão pro banco, pra mim, ó. Só pra você ter uma base, pensa em um investimento bom pro seu dinheiro, como o Tesouro Selic, por exemplo. Ele paga a Selic, que atualmente está em 6,5% ao ano. Quando você deve no cheque especial, o banco ganha 48 vezes o que você poderia ganhar investindo. Tem base? Essa é a média de juros do cheque especial, de 312% ao ano. Mas no momento desse vídeo, tem banco que cobra até quinhentão por cento ao ano, como você pode ver nessa tabela do Banco Central. Você acha que isso tem base, ou melhor, qual a chance de você conseguir pagar esse monstrengo de juros? Por isso que não tem como investir sem antes quitar as dívidas. E eu tô com você nessa jornada sua pela independência financeira. Fica sempre ligado aqui e se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica fera pro seu bolso, hein? Esse jurão aí do cheque especial explica, em partes, um ponto que revelou uma pesquisa do SPC. Uma em cada três pessoas que usam o cheque especial já ficaram com o nome sujo porque simplesmente não conseguiram acertar as contas com o banco. Grande parte das pessoas utiliza o cheque especial como fundo de emergência. Sim, você deve lutar pra construir a sua reserva de emergência, que é um dinheiro pra imprevistos. Mas não com o dinheiro do cheque especial, não com o dinheiro dos outros. O jeito certo de fazer é economizar todos os meses e aplicar esse dinheiro em um investimento com boa liquidez. Outra parte das pessoas utiliza o cheque especial porque realmente não faz a menor ideia do quanto faz mal pro bolso, do quanto custa viver com o dinheiro dos outros. Esse era o meu caso, inclusive. A duras custas eu aprendi que isso não valia a pena, com o meu primeiro educador financeiro da minha vida, que foi o meu pai. Se você ainda tá nessa bola de neve de ilusões que é o cheque especial, eu espero muito que você, assim como eu, se livre de uma vez dessa praga, dessa desgraça na sua vida. Outra novidade é que agora os bancos são obrigados a alertar os clientes quando começarem a usar o cheque especial. Eu já tô alertando você pra que você nem entre nessa e nem precise receber essa comunicação do banco. Cheque especial é tão ruim e tão explosivo, que até os bancos decidiram te avisar. Eles vão te dizer que você deveria usar essa bodega de forma TEMPORÁRIA e vão tentar te ajudar a sair dele também. Na nova regra, os bancos são obrigados a oferecer uma linha de crédito mais barata que o cheque especial, com a possibilidade de parcelamento, inclusive. Os juros do cheque especial são tão altos que nem se o banco fizer um esforço ele ia conseguir te oferecer algo pior. É pra dar inveja até em agiotas. Só que é você que tem que autorizar o banco a mudar sua dívida do cheque especial pra outra modalidade de crédito sugerida pelo banco. E se você não aceitar, se prepara aí que o banco vai ficar te ligando ou mandando mensagem de 30 em 30 dias, que é outra coisa que está na regra também. Esse contato do banco vai ser feito se você dever mais de 200 reais e utilizar mais de 15% do limite da conta por mais de 30 dias seguidos. E aí, será que muda alguma coisa realmente no uso e no perigo que o cheque especial representa pra você? Por ser um movimento criado pelos próprios bancos, a iniciativa é interessante sim, até pra compensar a nossa falta de educação financeira, não é mesmo? Eventualmente, isso vai diminuir o uso indiscriminado do cheque especial pelas pessoas, e quem dera rezemos até diminuir os juros do cheque especial. Mas pra você, o perigo continua ali, prontinho pra te pegar. Você pode até parcelar o que deve no cartão, pegar outro tipo de financiamento, o que na verdade é até recomendável. Mas do que adianta se o limite do cheque especial voltar, você não mudar de vida, começar de novo a usar essa jossa? É, não adianta, vai doer no começo, mas a gente tem que parar de confundir crédito, que é o dinheiro do banco, cheque especial, por exemplo, com renda, esse sim é seu dinheiro de verdade. Viver de acordo com suas possibilidades é a primeira forma pra você virar o jogo financeiro da sua vida. E conta com a gente, sempre aqui do Dinheiro Com Você, nessa sua jornada. Não se esquece de se inscrever por aqui. Conta aí pra gente o que você achou, como que estão as contas por aí, bão demais das contas? Conta pra gente aí o que você quer ver no próximo vídeo do Dinheiro Com Você. Dica de ganhar, economizar, investir dinheiro, bancos digitais, cartão de crédito sem anuidade... O que você quer ver aqui? Qual assunto você quer que eu fale pra você aqui no canal? Deixa pra gente nos comentários! Beleuza? Um abraço pra você, cuida bem do seu dinheiro, tchau!